Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui, graças a Deus, tudo certo. Hoje eu vou trazer para vocês uma saia, gente, que vocês vão parar de pagar mil reais em saias de pombogira. Gente, olha que espetáculo. Esse aqui é o forro. E esta é a renda. Essa é a barra da renda, olha que espetáculo, gente. Porque realmente, esse aqui é um material que não é barato, né? Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade eu não encontro esse tipo de renda, principalmente na cor preta ou na cor dourada, eu não encontro por menos de 85, 90 reais o metro, né? Então, por isso que as pessoas fazem aí saias nesses tecidos de 600, 800 reais. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer tua saia, agradar tua pombogira. Dependendo do valor que você compra aí, vai sair bem em conta. Bem em conta mesmo, nada aproximado do que você pagaria encomendando, tá bom? Então, compartilha logo esse vídeo, dá logo o teu like, faz o teu comentário pra esse vídeo, ó. Bomba! Tá bom? Conto com vocês, hein? Deixa eu dizer pra vocês o que a gente vai precisar. Eu não levei vocês pra cortar, porque não tem nada de diferente no corte, gente. Essa aí vai ser de 4 metros. Então, eu vou precisar de 4 metros, ó. Um retângulo, uma faixa, né? De 4 metros desse tecido que vai ser o forro. Ele vai ficar com 4 metros por 75 de altura. Porque ele tem que ser menor que esse aqui. Esse aqui vai ser uma faixa de 4 metros por 85 de altura, que vai ser mais ou menos a altura da saia mais o cois. Tá bom? Então, não tem erro, não tem corte em godê, não tem nada disso. É somente cortes quadrados mesmo, retangulares. Duas faixas, uma de 4 metros, que é esse aqui, por 85 centímetros. E uma de 4 metros, que é o dourado, que vai ser a parte do forro, por 75 centímetros. Aqui eu já adiantei esse e já fiz a, ó, já fiz a barrinha nele. Tá bom? Gente, e o cois, tá? Que ele tava aqui agorinha, mas eu já perdi ele. O cois, vocês já sabem, 1 metro e meio. Só que esse eu cortei mais estreito, depende da altura que você vai querer a saia. Tá? Esse eu cortei mais estreito, porque a cliente, ela é de estatura baixa. Mas é 1 metro e meio por 20, que é o que a gente é acostumada a cortar. Tá bom? E eu não achei mais o cois. Achei, tá ali em cima. Aqui, ó. Nossa faixinha do cois. Tá? Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Eu vou unir os dois tecidos aqui. Eu vou unir a minha renda. Observem que ela tem frente e verso, tá? Ó. Essa aqui é a frente. E esse aqui é o verso, ó. Os bordados estão para a frente. Eu vou pegar o verso dela. Vou pegar aqui pro outro lado, que a gente vai unir a outra. Ó. O verso dela. Aqui a parte do verso. Com a frente do forro. Maravilhoso esse tecido aqui também. Vou comprar bastante dele. Esse foram a cliente que trouxe pra eu fazer. Ó. Frente do forro com... Aqui, ó. Frente do forro com fundo do... Vou fazer isso aqui. Eu vou passar uma costura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou unir... Essas duas saias... Aqui, na parte de cima, tá, gente? Na extensão dos quatro metros, eu vou unir. Eu vou deixar essa parte aqui aberta, que é pra eu emendar a saia depois. Porque ela não é emendada junto. São duas saias separadas. Então, eu vou dar um espaço aqui de dez centímetros, mais ou menos. E vou começar a unir. Nessa união aqui, vocês já poderiam ir dando as preguinhas. Mas pra não ficar difícil pra vocês, a gente vai primeiro unir tudinho. E depois a gente vai... Fazer as nossas pregas. Deixa eu... Ajeitar aqui pra ficar... Na direção certa. Gente, muita atenção quando for cortar esse tecido. É um tecido caro. Então, tenham atenção em cortar. Tá bom? Pra não cortar o tecido errado. Já vai dando o seu like. Compartilhando com as amigas. A gente compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem. Quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas conhecem o meu trabalho. Mais você ajuda as pessoas. E me ajuda também. Tá certo? Então, ajuda a compartilhar. Ajuda a levar conhecimento. Para o próximo. A gente vai... Costura tudo. Une tudo. Une tudo. Depois a gente vem fazendo as... Bem direitinho. Alinha tudo direitinho. Sem pressa. Porque aqui, gente. Se vocês errarem a costura. Pra você desmanchar. Vai ser um pouco mais difícil. Porque aqui são... Dois tecidos... Dois tecidos super sensíveis. Esse tecido aqui eu não sei qual é o nome dele. Eu realmente não sei. Eu vou... Semana que vem eu vou... Eu falei pra vocês que eu não conheço muito tecido, né, gente? Porque eu nunca costurei, assim, roupa. Eu só costurava pra quem não se mexe. Então, eu não sei. Eu não sei. Só sei nome de tecidos básicos, né? De... Viscose... É... Tricoline... Eu vou terminar de fazer essa união aqui e volto com vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Volto já, já. Prontinho, meus amores. Fiz a união aqui de todo mundo. Começando daquele jeito, né? Que eu mostrei pra vocês. Deixando aqui essa parte aberta pra gente daqui a pouco emendar as saias. Tá bom? Tá bom? Certo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer as pregas. Paciência. Leveza. Certeza. De que vai dar tudo certo. Tá bom? Ó. Eu preciso que esses quatro metros fiquem com... Aqui você pode tanto fazer as pregas, Quanto fazer aquele franzido, tá? Fica a seu critério. Eu preciso que ele fique nesse tamanho aqui de um metro e meio, né? Eu vou fazer as pregas aqui... Bem generosas. Tá? Bem generosas mesmo. Vou já mostrar pra vocês mais ou menos... O tamanho das pregas. Ângela, eu posso pregar direto no... Uai. Escapou a linha aqui. Olha, eu achava que tava costurando. Gente, isso. Posso colocar já direto, como a gente faz com as outras saias? Direto no cós? Pode. Daquela forma que eu ensinei pra vocês. Pode colocar direto no cós. Só que, como é muito tecido, gente... Eu... É... Acho mais fácil fazer dessa forma. Que quando a gente colocar... For colocar no cós, já tá tudo certinho. A gente só vai e une o cós com a saia. Mas você pode colocar assim. Como eu falei. Cada um tem que desenvolver a sua maneira de trabalhar. A maneira que você acha mais fácil. Não é a maneira que eu acho mais fácil. Eu venho trazendo aqui pra vocês a ideia. Tá? E aí vocês desenvolvem da forma que vocês acharem mais fácil. Uns se identificam com uma coisa e outros com outras, né? Então... Tô aqui fazendo pregas bem... Generosas mesmo, tá? Assim, ó. De... Uma encostada na outra. Com uma entrada de mais ou menos 3 centímetros. Ó. Tão vendo? Ó. 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 E aí eu venho aqui e eu vou fazer isso aqui até lá o final. Essa é uma saia. A pessoa usa M. Então... Se as preguinhas aqui ficarem menor que um metro e meio, não tem problema. Até um metro e vinte, não tem problema que é exatamente o tamanho. Vai ser colocado. Vai ser colocado o elástico, né? Então... Ó. Eu preciso que essa saia... que essa cintura aqui chegue a um metro e meio ou até um metro e vinte. Então, eu vou fazer isso aqui até o final. Ó. Tá dando pra vocês verem, né? Tá dando pra vocês verem, né? E eu volto com vocês. Tá certo? Pronto, meus amores. Olha. Todas as preguinhas feitas. Como eu fiz elas bem unidas, elas ficaram exatamente com um metro e vinte, gente. É o máximo que eu posso ficar pela saia de... É... M, né? Tamanho M. Então, ó. O que que eu vou fazer agora? Aqui é a frente da minha... Das minhas preguinhas. Com a frente da minha pala. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixar a mesma quantidade que eu deixei. Eu deixei aberto aqui, ó. Eu vou deixar a mesma quantidade e vou começar a costurar daqui. E aí, deixa eu fazer overlock, gente. Tinha esquecido. Rapidinho. Porque como vai ficar muito grosso, o overlock não vai... Mas eu vou comprar a galoneira e a galoneira segura todo esse papo. E aí, deixa eu fazer o outro papo. Só desse lado, que é o lado que eu vou colocar a saia agora, ó. Mesmo que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui, tá? E aí, eu venho... Unir aqui a minha saia com o meu cois. Gente, essa saia vai ficar um luxo. Retrocesso. Depois a gente vai fazer a emenda das... Das saias. Quando tiver colocando aqui, ó. No cois. Atenção. Pra não... Pegar tecido de baixo. Arruma o tecido direitinho. Olha, até a parte do avesso desse tecido brilhoso, que eu não sei o nome. Quem souber aí, coloca no comentário pra mim, por favor. Que eu sei que tem muitas costureiras profissionais aí. Que eu fico honradíssima com essas moças me assistindo. Quem souber o nome desse tecido, já me passa, tá, gente? Essa saia, meninas, é pra dona Maria Padilha da Estrada. Não, minto. Maria Padilha do cemitério. Perdão. Eu acho que foi isso que a moça falou. Realmente, eu não estou lembrada. Eu sei que é pra dona Maria Padilha. Mas eu não... Enfim. É pra ela. Misturando devagar, porque já ficou grosso, né? Porque os dois tecidos já estão unidos. E ainda feito as... As pregas, né, meninas? Então, ficou bem... Só terminar aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores. Olha, coloquei o cós. Ó. Aqui, já coloquei o cós. Agora a gente vai fechar a saia. O que a gente vai fazer? Vou virar mais assim pra você. Lembra que nós deixamos aberto aqui, né? Ó. A gente vai fechar primeiro a renda. Ó. Vou pegar aqui renda com renda. E vou... Costurar. Vem daqui de baixo. E vou passar uma reta. Aqui eu já fiz overlock. Vou só... Fechar mesmo. Vamos fechar todo mundo separado. Depois a gente só faz... Unir com o cós. Tem bastante tecido aqui. Esqueçam que é frente com frente da renda, hein? Vou pegar aqui. E aí... Tip... 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 Fechada a primeira saia Fechadinha, agora a gente vai fechar a segunda Tão vendo aqui, olha, fechei a primeira, né, que eu deixei separado Agora eu vou fechar a segunda Frente com frente Cuidado pra não pegar na renda Vou pegar daqui de baixo que já tá feita a bainha pra ficar certinho Qualquer erro lá em cima a gente consegue consertar, né, aqui já tá feita a bainha Já tô aqui que esse tecido tem uma certa elasticidade Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de cortar Tecido que tenha qualquer elastano na máquina doméstica Rebentou a linha Mais nada que a gente não consiga resolver, né Tem uns tipos de tecido que nem chega a costurar nessa máquina Não sei porquê Aí como é tecidos que eu não trabalho Eu também não procuro me informar, né, gente Mas se alguém tem uma explicação aí pra mim, por favor Uma dica de como que eu faço Agora eu vou fazer o overlock aqui Que eu vou fazer o overlock aqui Que eu não tinha feito ainda Na parte do tecido brilhante A renda eu já tinha feito Na pedida Aí vamos só terminar o pão aqui E tá pronta a nossa salha Aqui, ó O que a gente vai fazer Eu vou fechar o cós Eu vou medir aqui, olha, gente Vocês estão vendo? Fechadinho, né E aí eu vou medir aqui, ó A parte do cós Onde que eu vou fazer a costura Estão vendo? Eu vou fazer a costura aqui Pra dar certinho Pega um alfinetezinho Já marca Onde que você vai emendar Tirar aqui, ó Tirar aqui os... E aí aqui, ó Pode até abrir assim Pode até abrir assim a costura Ó Estão vendo? Pode até abrir E só é vir Fechando Estão vendo aqui? Só vou vir fechar aquele restante lá Ver se tá todo mundo junto Todo mundo junto e misturado Colocar todo mundo certinho aqui E aqui na frente, gente Ainda quero rebater Uma costura Uma costura Fechadinho Fechadinho Tá bom? Aí eu venho aqui pela frente E vou rebater esta costura aqui Vou passar uma costurinha aqui em cima Já sabem, né Pra ficar com A costurinha assentada Bonitinha Essa linha escapou de novo Porque Tá na tensão alta Por causa desse tecido Aí eu aumento a tensão Pra Pra costura ficar Mais bem feitinha Não ficar repuxando Puxo a costura Puxo a costura pra cima Tá, gente? Olha aqui Coloco aqui Essa costura aqui Pra cima Pro lado do Do cós Eu vou trazer também A confecção da blusa Meninas A blusa pra vocês Que vai ser o par Dessa saia Puxo a costura Salve Maria Padilha Salve Maria Padilha É pra ela, né Vamos saravar Maria Padilha Depois daqui, gente A gente só vai fazer A passagem Do elástico E está pronta A nossa saia Costurinha rebatida Estão vendo Agora eu vou Dobrar Pra passar O nosso Elástico Isso aí Vai depender Da largura Do elástico Que vocês vão usar Viu Viu Soltando fiapos Aqui Aqui A passagem Do elástico Do elástico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui fica a minha abertura para colocar o elástico. Eu vou passar mais uma costurinha aqui em cima, mas vocês não precisam fazer dessa forma. Aqui só é colocar o elástico e correr para o abraço. Vamos lá. Vamos lá. Ela ficou linda. E quando colocar ela com armação aí que vocês vão ver, vai ficar a coisa mais linda. Porque esse tecido já vai armar, essa renda já é armada. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Tudo pronto. Só colocar o elástico e a nossa saia está pronta. Já vou colocar no manequim para vocês verem o resultado. Tá bom, meus amores? Foi esse nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita ché na vida de vocês. Não esquece de compartilhar. Deixar o teu comentário. Dá o teu like. Por favorzinho. Beijo, meus amores.